Um jovem que conduzia esta motocicleta ficou ferido após se envolver em um acidente com este carro, na MT242, próximo à entrada de Sorriso. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada ao hospital regional com suspeita de fratura no pé, enquanto que o condutor do veículo não precisou de atendimento médico. De acordo com o motorista do Gol, ambos seguiam no sentido Nova Albiratã a Sorriso. Quando ele ligou a seta para a esquerda e tentou fazer uma conversão, atravessando a rodovia para entrar em uma empresa, o motociclista não conseguiu desviar e bateu na lateral do automóvel. Porém, a explicação do motorista não o deixou com a razão, pois segundo a polícia, o correto seria o veículo ir para o acostamento, esperar a moto passar e aí sim fazer a conversão. É, mas antes dos policiais chegarem ao local e explicarem o problema ao condutor, o clima havia esquentado muito. O pai do jovem se exaltou demais e causou uma confusão. No momento do nervosismo, ele agrediu o motorista do Gol com um tapa no rosto. Pessoas que estavam ao redor interviram e evitaram que eles levassem as agressões adiante. Depois, mais calmo, o rapaz pediu desculpa ao motorista, que não aceitou. Após a confusão, o boletim de acidente foi registrado e agora as versões serão investigadas. Obrigado. Obrigado.